Você gosta de futebol? Quer ficar por dentro de tudo que aconteceu na última semana? Vai saber agora com o nosso colega David da Central da Friagem. Roda aí! Alô, Dayana! Chegando aqui o Central da Friagem com os resultados do ranking do Central da Friagem, com um pouco também da Liga de Goiurê, um pouco também do nosso futebol do Stadino, né? Vamos lá! Chegando aqui o resultado da sétima rodada do Campeonato Amador da Liga de Goiurê 2017. Os jogos aconteceram no último domingo 4 dos 6. O Rancho Alegre pegou o Grêmio Goiurê, o Grêmio Goiurê venceu por 4 a 1. A Fecam jogou contra o Guarani de Casa Branca, a vitória do Fecam por 1 a 0. O Ararone Esporte Clube pegou a FAO aqui de Umarama, o empate em 1 a 1. E a Seru jogou contra o Asex de Assis, vitória da Sec por 1 a 0. Na próxima rodada, a Seru não joga e a FAO pega o Mariluz aqui em Umarama, domingo, dia 11 agora, no Lúcio Pepino. O Futsal agora. O Umarama Futsal vai jogar lá em Toledo, na Casa do Toledo, contra o Toledo, dia 10 agora, às 8h30 da noite. Boa sorte aí para o Marama, precisamos de uma vitória no Marama, vários empates, várias rodadas, precisa dessa vitória aí. O Campeonato Cidadino, a Chave Ouro, no dia 21, na última sexta-feira, rodada quente foi do nosso Cidadino aqui de Umarama. Carrepar pegou o Sapum, Sapum. Carrepar, vitória de 4 a 3 em cima do Sapum, Sapum. Serra e Portados, Central da Friagem pegou o Escritório HP, Central da Friagem 3, Escritório HP 2. O MS Móveis jogou contra Elite Rodas, MS Móveis 3, Elite Rodas 1, aí os jogos do Cidadino Chave Ouro. O ranking do Central, né, essa semana ficou assim, houve uma reviravolta aí no topo da tabela, a Umu Campo se manteve líder e o Santa Cruz, que era o líder, caiu para terceiro agora. Então aí, né, temos o Umu Campo em primeiro com 54 pontos, em segundo, Clínica Santa Clara com 48 pontos, em terceiro, Santa Cruz com 48 pontos, em quarto, Valesca Magalhães com 47, 47, Gesso União HP com 47 também, em quinto lugar, em sexto, Papelaria Brasil, 45 pontos, Galácticos que delícia, 43 pontos, em oitavo, Estrada Cedro com 43 pontos, em nono, Parque Dom Pedrense com 43 pontos, em décimo, União Amarama aparece com 47 pontos também. Então agora eu vou falar um pouquinho do nosso resultado da rodada, o que rolou nos campos de Umarama nesse sábado, como foram os jogos, como que o Cisau aí, a Santa Cruz perdeu essa liderança aí, como o campo está isolado no nosso ranking. Tivemos o jogo da Mave Flex contra o Estofados WS, grande jogo aí, Mave Flex vitória de 3x2 em cima do Estofados WS. O Chulim B pegou o White House, lá de Casa Branca, o Chulim B 7, White House 4. O CFC Autorama pegou o Braga FC, CFC Autorama 5, Braga FC 2. A Autoscola Barbosa jogou contra a Humo Gráfica Naga, Autoscola Barbosa 2, Humo Gráfica Naga 0. O Parque Dom Pedrense ganhou dos Dallas FC em 96 de goleada, 9x3, grande jogo aí, Parque Dom Pedrense, uma goleada em cima do Dallas, 96. Resenha FC contra o Mucampo. Esse jogo que consolidou o Mucampo na sua liderança isolada, o Mucampo venceu por 4x1, Resenha FC. 1º de maio, jogou contra o VL Finlaria, 1º de maio 7, VL Finlaria 2. O Clínica Cita Clara jogou contra a Líder Laranjeiras FC. A Clínica venceu por 6x5 para a Líder. Esse jogo aí também que garantiu a segunda colocação para a Cita Clara aí no nosso ranking. Casa e Piscina pegou o Remo Brás B, Casa e Piscina 5, Remo Brás B 0. Ótica Liderama, a Ótica Liderama pegou o Jô INSS, Ótica Liderama 2, Jô INSS 1. O INSS Casa da Aliança jogou contra o Xambret Pilingo, jogão também aí, vários gols. INSS Casa da Aliança 4, Xambret Pilingo 3. O Estrada Cedro jogou contra o Papelaria Brasil, Papelaria Brasil 3, Estrada Cedro 1. Jogão também, a Papelaria Brasil aí, tá aí no topo da nossa tabela. O Foldecor jogou contra o Alemão FC, Foldecor 6, o Alemão FC 7. Jogaço aí, né? Muitos gols nesse jogo aí. Gersoninho HP jogou contra o Metais Trevisan, Metais Trevisan 3. Gersoninho HP 1. MMS Elite Perobal jogou contra o Lalesca Magalhães. MMS Perobal 0, Lalesca Magalhães 4. Esse daí foram os nossos resultados, né? Dessa rodada aí, que foi bem quente, foi bem interessante. E o ranking aí chegou à sua vigésima primeira rodada. Tá indo muito bem. Na fase final aí, a gente tá debatendo aí, mas na fase final vai ter 16 times aí nos playoffs. Você vai tá divulgando nos próximos dias aí como vai ser esse final do campeonato aí. Você que não conhece Central da Friagem, conheceu um pouco mais da gente, vai chegar na nossa página no Facebook lá. Facebook, né? Arroba Central da Friagem e no nosso canal no YouTube lá, centralafriagem.com. E nosso site também, né? centralafriagem.com.br É só chegar lá e ficar por dentro nas notícias aí do esporte amador local. É isso aí, Dayana. Até a próxima semana. A gente volta aí com mais notícias do esporte local. Cobrindo tudo aí, né? Que me desrespeita o esporte aí na cidade de Umarama, região também, né? A ideia é expandir mais. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu! Obrigada, David, pelas informações. E não se esquece de participar com a gente, mandar a sua sugestão pelas redes sociais e acompanhar toda a nossa programação. O programa fica por aqui. Até o próximo Com Mais Esportes. Tchau! Apoio Cultural Autêntique Apoio Cultural Autêntique Obrigado.